Olha só, a gripe aviária afetou a produção de ovos no mundo todo e já tem reflexo no Brasil. Nós passamos a exportar mais e o preço por aqui subiu. Seu José veio comprar um dos principais ingredientes para os pães caseiros que faz. Devido a exportação, pela falta nos Estados Unidos e na Europa que está acontecendo. Consequentemente, tem um aumento aqui também no nosso estado. Não há risco de faltar ovos no Brasil, pelo menos por enquanto. Aqui a situação, apesar de ser também apertada por conta do preço dos insumos como ração e outros que mantém o funcionamento das granjas, lá fora a gripe aviária causou muito mais dano, obrigando a eliminação de muitas galinhas. Na Europa, para piorar, a guerra entre Rússia e Ucrânia provocou alta de grãos e energia, dificultando a produção. O mercado deve se alinhar em seis meses, na melhor das hipóteses. Colocando agora, a ave vai começar a postura em torno de seis a oito meses. Nesta distribuidora, que fica no Jardim América, em Goiânia, por enquanto o aumento foi de cerca de 50 centavos por dúzia. Mas o consumidor pode esperar mais um reajuste. É que tradicionalmente, nos próximos 40 dias depois do carnaval, diminui o consumo de carne e aumenta a procura pelos ovos. Vai juntar com outros fatores e a tendência é de alta. Mas o consumidor dificilmente fica sem ovos. O ovo é algo muito necessário para a alimentação da gente, né? Na distribuidora, a dúzia do tipo jumbo branco sai a nove reais e dos vermelhos, dez reais. No supermercado, o preço está parecido. Se subir, a saída é aumentar as receitas com outros ingredientes para render mais. É o que aconselha a dona Valdeci. Ah, eu gosto de omelete, né? Então põe um pouquinho de leite no omelete, rende mais. E ele fica mais gostoso. E também dá para ampliar o cardápio. Ovo com farinha é gostoso demais. Tudo com ovos é gostoso. Sem ele, nós não fazemos nada, nem nós pãozinho de queijo. Tchau, tchau, tchau.